Tudo bom? Diogo Mitsuda. Eu sei que estou meio sumido aqui do canal, mas por um bom motivo na verdade. Eu estou trazendo aqui uma novidade para vocês que nesse mês de setembro eu estarei lançando o meu curso, o meu treinamento de marketing digital. Então é muito importante você acompanhar o meu canal, porque em breve estarei lançando aí e estarei subindo também o vídeo aí falando sobre o meu treinamento e também fazendo o lançamento dele. Para muitos que ainda não sabem o que estou falando, eu estou fazendo o lançamento do meu treinamento de marketing digital para afiliados. E se você se interessa, você tem interesse disso, eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição, porque estarei liberando apenas para 100 primeiras pessoas para ter acesso ao meu treinamento. E dessa forma, aqueles que ficarem acima de 100 pessoas estarão de fora do treinamento. Então é muito importante, se você quer um treinamento top mesmo, com valor bem acessível, com conteúdo exclusivo aí que eu estarei trazendo, uma delas seria que eu estarei mostrando por dentro a minha estrutura, o que eu faço para ter resultados com marketing de afiliados. Então se você quer saber sobre isso, então já clica no primeiro link na descrição, porque assim você vai saber um pouco mais. Estarei enviando para você no seu e-mail alguns detalhes sobre o meu treinamento, tá ok? E também, é claro, avisando sobre o lançamento dele. Então espero que você goste desse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então eu também fico por aqui. Um forte abraço. Jogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.